FUNCIGAR Um carro deitado no mês de janeiro Fecho a cortina da vida, espreguiço em fevereiro E procuro trabalho nesta esperança de março Já me farta tanto abril e aquilo que não faço Espreito por um funil a promessa de maio Porque esperar prometidos nessa eu já não caio Queimo os dias de junho, o sol quente de julho Esfrego as mãos de contente de um sorriso de entulho Para teu grande desgosto amo o teu corpo em silêncio E lentamente esquecido digo que adeus em agosto Meu setembro perdido numa esquina que eu troço E penso em outubro, nem menos que posso Música Mas quando sinto a verdade daquilo que cansa Morra então o quebranto dos tempos de ameaça E sinto força em novembro Juro luto em dezembro E sinto força em novembro Juro luto em dezembro Juro luto em dezembro Juro luto em dezembro Juro luto em dezembro